O tema que nós vamos tratar agora é a lei da oferta e da procura. Como é que essa lei funciona? Por que é chamada de lei? Lei tem a ver com regra, algo que a gente precisa cumprir, algo que por mais que a gente discorde ou a gente não aceite, é uma lei. A gente precisa cumprir. É considerada uma lei natural porque ela acontece sem que haja intervenção de nenhum juiz. A lei da gravidade, por exemplo, é uma lei natural. A lei da impenetrabilidade, dois corpos não podem estar no mesmo local, no mesmo tempo, também. São coisas que a gente precisa compreender para que a gente possa saber como conviver. A oferta é tudo aquilo que está sendo oferecido para uma determinada demanda. E a demanda é tudo aquilo que precisa consumir para uma determinada oferta. A gente falou sobre necessidades básicas humanas. Por exemplo, água e alimento. Se existe pouca água e existe muita gente precisando de água, vocês acham que o preço dessa água será alto ou baixo? Se existe água em abundância, completamente disponível e poucas pessoas para consumir, o custo dessa água é alto ou é baixo? A oferta e a procura é considerada uma lei por essa razão. Então, como existem necessidades básicas e sempre existirão, água, por exemplo, alimento, por exemplo, se não houver a oferta em equilíbrio para atender a essas demandas, ocorrem essas oscilações. Quando há uma oferta muito grande, o preço tende a cair. Quando a oferta é pequena, o preço tende a aumentar. Isso é básico, isso é regra. E o que isso tem a ver com a agricultura familiar? E o que isso tem a ver com a comercialização da agricultura familiar? Pois bem, quando o produtor familiar quer produzir apenas no período em que todo mundo produz milho, provavelmente, num curto espaço e no mesmo período, haverá uma oferta de milho. Se essa oferta for muito grande, todas as pessoas que produziram milho vão concorrer entre elas para vender esse milho. E quando elas veem que o milho está numa oferta, numa quantidade muito grande, para que você possa vender, a tendência é você baixar seu preço. Senão, outra pessoa vai lá vendendo mais barato e vende. Se você produz esse mesmo milho num período onde ninguém está produzindo milho, praticamente, entre aspas, só você tem esse milho, você tem a capacidade de estabelecer preços melhores. Porque se existe uma demanda pelo produto e você é o único a tê-lo, a tendência é que você consiga preços melhores. Isso não tem a ver com exploração. Isso não tem a ver apenas com capitalismo. Isso tem a ver, sim, com uma lei, uma lei natural. Se as pessoas precisam consumir alimento e o alimento é escasso, o alimento vai subir de preço. Porque quem tem dinheiro vai querer pagar qualquer preço e quem tem o produto vai querer vender pelo preço maior que puder. Se a oferta de alimentos é muito grande e são poucas pessoas para consumir, provavelmente esse preço vai ser baixo. Porque se você não baixar, você não vai conseguir escoar a sua produção. Você vai, como diz na linguagem nossa, você vai boiar com esse produto. Então, a oferta e a procura são informações que, se você passar ao longo do ano, pesquisando como isso funciona e entendendo a dinâmica de preços, oferta, procura, capacidade de fornecimento, sazonalidade, você vai poder planejar, a agricultura familiar vai poder planejar para que possa produzir dentro dos períodos de oferta, mas, sobretudo, dentro, se possível, claro, dentro do período em que a oferta é menor. E aí você, anualmente, consegue preços, horas mais baixas, porém, horas maiores, e assim você equilibra sua condição produtiva comercial. E aí E aí E aí